No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que se opera dentro da Coinex, uma das corretoras que eu mais utilizo para as minhas operações, ok? Muita gente vem me procurando pelo Instagram, dizendo que tem alguma dificuldade para operar aqui dentro, então eu vou mostrar para vocês aqui, tudo bem? Esse vídeo aqui vai fazer parte de uma série sobre exchanges, onde a gente pode operar as nossas criptomoedas, e eu vou começar por uma das minhas preferidas, que é a Coinex. Então, fica até o final do vídeo para você poder entender como é que faz aqui as coisas. Olá pessoal, meu nome é Denilson Alves, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, e hoje eu vou mostrar para vocês como é que se faz trade ou operações, como é que você compra, como é que você vende criptomoedas aqui na Coinex, tudo bem? Vou mostrar aqui na tela para vocês aqui, tá? Lembrando, se você está chegando agora, se inscreve aí no canal, deixa um like se você gostar do vídeo, espero que você goste, apoie aqui o nosso canal. A aba membros, né, do canal, ela voltou, tudo bem, pessoal? Então dá uma olhada aí, se torne membro aqui do canal, se você quiser nos apoiar aqui, a gente continuar fazendo esse trabalho aqui. Eu vou criar um grupo de Telegram exclusivo, apenas para os membros aqui do canal, tudo bem, gente? Já tem o Telegram público que está aí também, está na descrição, mas eu vou criar um membro, uma comunidade de membros exclusivos aqui, tudo bem? E aí a gente vai conversando lá no Membros, novidades que surgirão, eu vou avisando vocês, ok? Então, vem comigo aqui para a página aqui da Coinex, é uma das corretoras que eu gosto de utilizar, eu acho muito simples, mas tem gente que anda me procurando no Instagram, que tem dificuldade de encontrar algumas coisas aqui, e a gente vai tentar resolver isso. Vamos aproveitar para mostrar o que eu tenho feito com o dinheiro que eu estou resgatando de volta, daquela plataforma de arbitragem que eu venho fazendo, que eu fiz alguns vídeos sobre ela. Na verdade, foram dois vídeos mostrando a minha estratégia e a minha gestão de risco do que eu vou fazer com aquele dinheiro lá, que eu já estou trazendo de volta para a minha conta, tá bom? Então, vem comigo aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Bem, pessoal, estamos dentro aqui da plataforma da Coinex, vocês sabem, quem já me segue aqui, sabe que eu utilizo bastante essa corretora. O link está na descrição aí para você que quiser se cadastrar dentro da Coinex, tá bom, gente? Então, vamos lá. Primeiramente, mostrar o que eu estou fazendo com aqueles recursos que eu estou trazendo lá daquela plataforma de arbitragem, tá? Então, eu investi um dinheiro lá e agora eu estou trazendo meu dinheiro gradativamente para dentro de uma corretora. A corretora que eu escolhi foi a Coinex, por quê? Dentro da Coinex, eu consigo fazer operações, compras, por exemplo, abaixo de 20 dólares. Então, por exemplo, ontem eu trouxe 14 dólares para a minha conta. O que eu fiz? Já comprei e crou. Eu estou montando posição na cripto.com, tá? Então, é, ponto coin não, perdão, na cripto.com. Então, o que eu fiz? Eu vou decidir, né? Eu decidi juntar, né, aqui dentro da Coinex, tá bom? Então, olha só. Hoje, de manhãzinha, eu fiz outro resgate de 16 dólares, tá? Demora umas 3 até 4 horas para o resgate cair. Na verdade, pela plataforma, diz que pode demorar até 24 horas. Então, a gente faz e fica esperando o dinheiro cair. Ótimo, o dinheiro caiu aqui, pessoal. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora, tá? Como eu já tenho o Cro aqui dentro do meu portfólio, fica fácil porque eu venho aqui e aperto o botão transação. Tudo bem? Mas deixa eu mostrar no que eu acho que as pessoas estão se perdendo. As pessoas vêm aqui no mercado, isso aqui, essa parte da Coinex aqui, é uma das minhas preferidas, porque você consegue montar a sua lista de favoritos, e aí eles têm a aba Tudo, que tem todos os ativos, tem o AMM, Margem, né? Eles separam também o que é moeda, né? Por moeda e por token. Tudo bem, gente? Dá uma olhada nisso, ó. Tá? Eles separam. Também mostram aqui uma aba só para metaverso. Já tá aqui. Você quer saber projetos de metaverso? Principalmente porque eles estão em alta, né? Aí, tudo bem? Metaverso, GameFi. Então, você consegue escolher, né? Você consegue vir atrás aqui do segmento que você quer operar. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou colocar aqui em Tudo, né? E aí, para você não ter que ficar perdendo tempo, né? Procurando aqui dentro da lista, o que você vai fazer? Você vem aqui na busca e eu vou, por exemplo, colocar Crow. Ótimo. Tá aqui. Cliquei. Eu acho que é aí que o pessoal se atrapalha, né? Porque ele tá aqui. Ele abre uma página, novamente, eu já disse isso, praticamente igual ao do CoinMarketCap. É bem parecido com isso, com algumas informações que eu acho muito legal. Olha, isso aqui, para mim, é um diferencial. Tudo bem, gente? Isso aqui, na verdade, para mim, é um diferencial. Eu gosto muito disso aqui. Porque aqui vai ter as informações do que eu quero saber do token, daquela moeda, tá bom? Mas não vamos nos alongar mais, tá? Aqui eu consigo saber, ó, o preço em 24 horas, o preço, olha só, como que o preço vem variando dentro da última semana, no mês, tudo bem? Então, aqui dentro, eu já tenho algumas informações que vão me ajudar nas minhas análises. Aí, vem comigo, pessoal. Eu acho que o pessoal se atrapalha ainda. Mas onde que eu compro? Você vem aqui, ó. Você vai baixar. Tudo bem? Você vai baixar. E você vai vir aqui, ó, em transação. Quando ele tiver mais de um par, ele vai mostrar a relação. Ah, mas esse cro aqui, o SDT três vezes. É que ele dá a opção de você poder transacionar isso aqui alavancado. Mas você não é obrigado, tudo bem? Você vai comprar ele no preço normal, né? No mercado normal, no mercado à vista. Como você também pode operar alavancado aqui. Mas isso, quem vai escolher é você. Então, mesmo que ele esteja três vezes, cinco vezes aqui, você pode vir aqui, ó. Você vai vir em transação. Opa, transação. E aí, ele já traz o quê, pessoal? Ele já traz o book, já traz o livro de ofertas aqui de qual token? Do cro, que a gente usa para negociar. Tudo bem? Então, aqui, né? Aqui, sim, eu vou operar do jeito que eu quiser. Transações do spot ou transações de alavancagem, que é o que a gente viu ali atrás, tá? E aqui, você pode fazer até três vezes. Eu não gosto de utilizar alavancagem, tudo bem? Então, eu vou voltar para onde? Para o transações do spot. Se você gosta de operar alavancado, né? Sucesso para você. Para quem não sabe o que é operar alavancado, tá? É operar praticamente com o dinheiro da corretora, tá? Então, é assim, é muito mais arriscado. Então, se você está começando agora, primeiro, aprenda a operar normal, no mercado à vista. Esquece a alavancagem por enquanto. Esquece mercado futuro. Tudo bem, gente? Tá? Tá iniciando? Tá? Tá iniciando? Começa devagarinho, tá bom? Beleza? E agora, beleza. Olha isso aqui que legal. Eu venho aqui, né? Com o preço de compra, eu coloco o preço e eu já vou comprar as minhas... Eu estou fazendo essa compra de verdade, tá? Isso aqui não é uma simulação. Estou fazendo... Opa, perdão, você tem que colocar zero ponto, não é vírgula, tá, gente? Cadê o preço de compra aqui? Opa, zero ponto 47... Quanto que eu quero pagar nessa moedinha aqui? Acho difícil pagar. Olha, eu quero... Eu não vou ficar chorando migalhas aqui nesse preço aqui. 47... 22. Tudo bem? Eu venho aqui, coloco tudo que eu tenho, né? Tudo que eu tenho deu 16 dólares. E estou comprando mais 33 moedinhas da Cro. Ok? Apertei aqui, né? Dei o comprar e ele já gerou a ordem. Olha só. Aqui não aparece nada. Por que que não aparece nada? Porque a ordem já foi executada. Tudo bem? Quando estiver aqui ainda é porque a ordem não foi executada. Ela está aguardando chegar no preço. Como eu já estava querendo comprar logo, né? Resolver esse assunto de uma vez. Olha só o que vai acontecer aqui. Eu venho aqui para os meus ativos. Conta de spot. Cadê você? Cadê você? Opa. Opa. Lembram-se, né? Eu estava com 14 dólares e 16 em USDT. Pronto. Agora eu estou com 30 dólares em cripto. Então, o que que eu vou fazer, pessoal? O que que eu decidi? Por enquanto. Todos os saques que eu for fazendo lá da plataforma de arbitragem, eu vou trazendo para cá e eu vou devagarinho montando uma carteira aqui, né? Um portfólio aqui de cripto.com, porque eu acredito que essa moeda pode ganhar muito valor. Tá, gente? A gente sabe que a cripto.com está muito forte. Então, nada, nada, né? Vou ter aqui o token dela guardado aqui na Coinex, tá? Porque a Coinex eu gosto de usar, porque ele é muito simples. Eu acredito que seja muito... Uma das corretoras mais fáceis de você utilizar. Eu acho segura, né? Porque ela faz as verificações, ela pede as verificações por e-mail, né? Por mensagem no celular. Na hora que você tem que transferir as moedas, isso me agrada, né? Tudo bem? E sem contar o seguinte, que eu tenho uma gama de moedas aqui, que às vezes ainda não foi listada na Binance, por exemplo. Então, eu venho aqui para a Coinex, tá? Essa é uma das minhas opções para comprar algumas moedas. E bem, e olha só. E fica guardadinho aqui. Olha as minhas Cardano. As minhas Cardano estão aqui, ó. 938 dólares em Cardano, tá? Tenho 733. Também estou montando posição em Cardano, tá, gente? Beleza? Então, a Cripto.com está aqui, mais uma para o portfólio, tá? Para a gente poder operar aqui e esperar esses toques se valorizarem aqui no tempo. Eu acredito que irão se valorizar, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.